Essa é demais. Dona Mística não quer que a gente case até construírem a igreja. Não, não, não. Me solta, não! Não! Para! Não! Não para! Não para! Ah, eu ainda sinto o sabor da tua boca na minha. Ai, maravilhosa! Meu Deus! Não para! Madrinha, a esperança voltou muito esquisita do rio. Ela está chorando. Como? Como assim esquisita? Eu não sei. Ela foi lavar a roupa e voltou assim. Só que eu não sei o que ela tem porque ela não quer me falar. Vamos ver. Fala com ela, por favor. Minha filha. Minha filha. Estrela falou que você voltou esquisita chorando. O que você tem? Não, nada, mãe. O que aconteceu? Nada, nada. Tem certeza que não aconteceu nada? Certeza. Invenção da estrela. Você sabe como ela é, mãe. Esperança! Eu estou noivo. Vamos abrir para ele jantar com a gente. Não! Eu não quero ver ele. Fala para ir embora. Já cheguei, esperança! Mãe, eu não quero. Esperança! Por que você está dizendo isso? Ele tem um noivo. Eu não quero. Fala para ir embora, por favor. Eu não posso ver. Tiveram alguma briga? Me fala, filha. Eu não quero ver. Diz para ele. Esperança! Filha, é muito feio deixar ele na porta sem uma explicação. Não me importa. Fala para ele ir embora, por favor. Mas vocês vão casar. Me fala o que aconteceu, amiga. Por favor. Manda ele embora, mãe. Por favor. Fica com ela, filha, que eu vou ver o que eu invento. Oi, Martim. Boa noite, dona Aurora. Eu pensei que não tinha ninguém porque demoraram um tempão para abrir. A esperança está aí? Sim, Ben. É que ela está indisposta e não quer levantar. Está passando mal. Não gosto de te ver chorando assim. O que aconteceu, amiga? O que foi? Mas como assim ela não quer me ver? Não, não é isso, Martim. É que a Cacilda, mãe da Estrela, também está aqui e precisa de tranquilidade. É melhor ir embora. Escuta, Aurora. A esperança está brava comigo? Não. É porque adiamos o casamento por causa da minha mãe? Não sei, mas deixa assim. Quando a esperança se acalmar, vocês conversam. Vai ter que passar essa raiva, não? Como a senhora quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mohartes. Olá, como vai? Boa noite, Aurora. Boa noite. Sabe que pode confiar em mim. Por que está chorando? Eu tinha que ter ido para a cidade para comprar o meu vestido de noiva. Por que eu não fui? Por quê? Mas, amiga... A gente pode ir amanhã ou outro dia. Se quiser, quando eu sair do trabalho, eu vou com você. Não, por favor. Me deixa sozinha, Estrela. Por favor. Somos como irmãs. Você pode me contar qualquer coisa. Esperança. Me dá um tempo, por favor. Vai. Por favor, vai. E agora, o que que eu vou fazer? O que que vai acontecer comigo e com o Martim? E agora, o que vai acontecer com a��? E agora, o que vai acontecer com o Martim? E agora, o que vai acontecer com o Martim?